E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal, Nerdistas e Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a não ser vetado, porque hoje nós vamos falar de desenhos animados, nós vamos falar de televisão, nós vamos falar do SBT, nós vamos falar do Bom Dia e Companhia Especial de Férias, que chegou o fim nessa semana, a gente fez aqui um vídeo no canal comentando sobre o encerramento do Bom Dia e Companhia Especial de Férias, que foi ali o retorno do mais clássico e longo programa infantil da televisão brasileira, ele voltou de surpresa nesse mês de julho, mas foi só durante o período de férias, então pela segunda vez na história o programa chegou ao fim, mas hoje, hoje nós vamos falar de treta, vamos falar de polêmica, porque pelo visto, rolou ali uns bate-bocas e confusões por trás dos bastidores, galera, o que que foi que aconteceu, né, olha só. Então pessoal, aqui no canal, não só a gente fez a cobertura do Bom Dia e Companhia Especial de Férias, mas a gente também comentou sobre o encerramento do Bom Dia e Companhia clássico, ele foi encerrado ano passado e ali, naquele momento, rolou uma polêmica enorme e foi o grande motivo do programa ter acabado, a gente comentou aqui no canal sobre isso em detalhes, explicando num vídeo. E, pelo visto, a gente tem aqui uma continuação daquilo lá e é algo que deve ir acontecendo pelo futuro do canal aí, do novo canal SBT como ele está agora, né, então parece que a nossa querida Silvia Bravanel não ficou nem um pouco feliz como foi feito ali o Bom Dia e Companhia Especial de Férias. Então, galera, já já eu comento mais sobre isso, vamos primeiro ver em detalhes aqui essa notícia. Então vai estar na tela a notícia vindo diretamente aí do perfil Ligado na TV, perfil ali dedicado a notícias de televisão brasileira, em especial TV aberta. Eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais, hein. Vamos lá aqui, ó, Ligado na TV, Tenso, parece que Silvia Bravanel, filha de Silvio Santos, né, Silvia Bravanel não gostou de ter sido vetada da apresentação do Bom Dia e Companhia, mesmo sendo um especial de férias, né, o programa ele voltou sem apresentador, somente os desenhos animados. Além do veto, a sua irmã e patroa, Daniela Beirute, deu uma cartada. Se o Sábado Animado não reagir na audiência, sofrerá cortes. Olha só, galera, o Sábado Animado pode ser reduzido e até cancelado, olha o perigo. Então tá aqui, galera, tem aqui o Veja, essa aqui é a notícia. O que que eu acho sobre isso? Bom, caramba, vamos por parte, né, primeiramente, a Silvia Bravanel queria, pelo visto, voltar como apresentadora do Bom Dia e Companhia, mas foi vetada, acredito aí, que pela irmã, Daniela Beirute, né, que é presidente atual do SBT. Então parece que não ficou nada satisfeita com esse novo formato do Bom Dia e Companhia. Ele volta em dezembro, pelas informações que a gente tem. Volta em dezembro, janeiro, pro próximo especial de feira. Vai virar um programa infantil que só volta no período ali do recesso escolar. Talvez, se continuar essas discussões, a Silvia Bravanel volte como apresentadora no dezembro ali, no final do ano. Mas não voltou. Eu não sei o motivo. Acredito que é porque ainda tá na memória a questão ali da treta, porque foi ali diretamente responsável a apresentadora pelo fim do programa original, né. Aí ela quer voltar uma hora, talvez ali ela consiga. Lembrando que saiu aí a notícia que as coisas não estão muito bem ali porque parou de seguir as irmãs nas redes sociais e tal. Rapaz, né. Vai virar vídeo de fofoca aqui, se a gente se aprofundar nisso. Agora, sobre o Sábado Animado, cara, é meu. Pode ser o fim aí do programa. Porque a audiência do Bom Dia e Companhia Especial de Férias não foi lá muito boa. Foi ali, acho que abaixo do que esperado. E o Sábado Animado também segue do mesmo jeito limitado, né. Como a gente fala, só tem em São Paulo. E aí se você quiser assistir só pela internet, é um pouco parabólica, né. Então, rapaz, quem vai pagar o pato é o Sábado Animado e a gente pode ter aí o fim de um dos poucos programas infantis de TV brasileira que existe, né. Que ainda persiste. Então, sofrerá cortes e não duvidaria é ser cancelado. Vamos ver, vamos estar aí acompanhando as coisas como elas estão acontecendo. Foi uma pena o Bom Dia e Companhia Especial de Férias ter sido encerrado. E vai ser uma pena maior ainda o Sábado Animado também acabar. A gente teve também uma programação especial no Sábado Animado nesse período de férias. Ficou passando um filme todo o programa. Um filme ali animado. Então, a gente até comentou isso no começo do mês. Se acabar o Sábado Animado também, só vai restar de programação infantil aqui no nosso país. Ali o bloco de desenhos da TV Cultura. E ali também na RedeTV. RedeTV ali que varia o horário, né. Mas eles mantêm ali uma espécie de TV Kids. Então, são os únicos restantes. E se acabar ali, vai ficar só esses dois que não têm um alcance tão grande ali quanto o SBT, o Maglobo. Nunca tiveram, né. Principalmente ali a RedeTV. Que vai apostar em Doramas futuramente. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre isso. E pelo visto vai ser muito em breve o anúncio. Mas a TV brasileira é mudando, né. Mas é isso. Vamos estar aí acompanhando, né. Mais notícias. Eu espero que tretas internas ali no SBT não cancelem de vez o Sábado Animado. E nem ali o Bom Dia e Companhia no final do ano. Mas é terço. É terço e tal. Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia. Em resumo, polêmicas envolvendo Bom Dia e Companhia e Sábado Animado no SBT. E, galera, deixa nos comentários, na opinião de vocês, será que o Sábado Animado vai ser cancelado, galera? Será que ele vai ser reduzido ou cancelado de vez? Vai acabar ali o programa? Será que o Bom Dia e Companhia volta mesmo no final do ano? Ou eles vão mudar de ideia? Ou pra vocês não faz diferença e tal? Nem assistem mais mesmo? Só tem em São Paulo? E aí vocês não moram lá e não passam pra vocês? Então não ligam, né? Tem que acabar de vez? Ou ainda há esperança? Ainda há ali uma necessidade de um programa infantil no canal SBT. É uma pena, né? Mas quando o Bom Dia e Companhia retornar no final do ano, a gente vai falar sobre ele também. Assim como a gente fez diversos vídeos sobre o Bom Dia e Companhia Especial de Férias. Esse agora que nós assistimos, acompanhamos. Mas é isso, galera. Deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito, faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoia do nosso canal. Então seja membro embaixo. Continua acompanhando para mais vídeos no futuro sobre SBT, Bom Dia e Companhia Especial de Férias, Sábado Animado, Programação Infantil e muito mais aqui no nosso canal Nerds Sem Limites. Falou, galera. Até mais. Tchau, 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 tchau